Olá amigos da comunidade Rangers, meu nome é Batini e hoje eu trago aqui pra vocês um novo modo de jogo aqui no World of Tanks, o Moon Mayhem, destruição na lua. Como a gente sabe hoje é 1º de abril, dia de pregar peça nos amigos, em quem não é amigo também, você chega em casa e seu gato lá só tá dormindo, aquela coisa toda, você vai pregar peça em tudo hoje. E como a gente sabe, a brincadeira, a bagunça, se estende também no mundo dos games. O World of Tanks criou esse modo, bem diferente do que a gente tá acostumado, você vai batalhar na lua. E seu equipamento é uma bola, se é que pode chamar isso aqui de uma bola. A gente pode ver que só tem um tripulante, o cara é commander, o cara é driver, gunner, radio man, o cara é loader, o cara faz tudo ao mesmo tempo, cozinha, passa, grill fora, mano, e assim vai. Você vê aqui que a gente não tem equipamento nenhum, nenhum consumível pra ele, reparo do tanque, reparo de membro da equipe, a gente não tem nenhuma opção de equipamentos principais, só tem um tipo de munição, né, spherical AP, ok. E vamos lá, né, vamos... O equipamento é russo, não pergunto porque eles tiveram essa ideia de fazer esse trem russo, mas vamos lá pro gameplay que é o que interessa, né. Aqui o Battle. E o mapa é o Cratera! Ok, e estamos na Cratera, praticamente a mesa de sinuca, que é onde você vai empurrar seus inimigozinhos aqui no buraco, né. Vamos ver aqui, esse tempinho chá daqui esperando, olha que coisa linda, a madrugada. Finalmente ninguém pode reclamar do Mesh Baking, né, porque tá todo mundo igual. No Mesh Baking te complain, e vamos embora. Vamos ver aqui. Foi empurrando ali o outro ali, saiu voando, toma domingueiro, Vamos lá, tiro pra um lado, pro outro, vamos acertar os abidinhos, não. Opa, quase que eu passo reto. Volto aqui, lá vem a bola pro meu lado, é que esse cara quer fazer a maldade comigo, não vou deixar. Ih, errei. Vou tentar empurrar aqui o nosso... Essa balinha russa. Que nada aconteceu? Como assim? O que é que aconteceu? Eu tinha alguma coisa pra acontecer? E... Não, não foi dessa vez. Cadê minha bola? Acho que não é boa ideia ter voltado aqui, então vamos... Vamos... É, acho que o раб... Acho que no esquema aqui é o seguinte, atire sempre que der. Opa... Não, não, não. Nananananananana... Anisolver. Amigos foi isso ai, eu mostrei um pouquinho do game play né, infelizmente não consegui empurrar ninguém ali na... Ninguém, como é que eu posso dizer... Buraca dentro... Então fica ai, feliz 1º abril de vocês, não vou fazer maldade com os amiguinhos hoje porque não existe fazer isso, é dia de você se divertir de forma sadia. Então um abraço para vocês ai, até a próxima.